Olá, tudo bem? Eu sou Adhemar, engenheiro mecânico responsável pela Confortec. Hoje viemos aqui para fazer um convite especial para todos os nossos seguidores, pessoas que têm interesse em soluções sustentáveis para aquecimento de água e também instaladores que são do ramo ou outras pessoas que buscam aumentar sua renda, para entrar nesse mercado, nesse ramo de aquecimento solar de água. Posso afirmar para vocês, como empresa que desenvolve essas soluções, que o mercado é muito favorável, é uma das instalações, a mão de obra mais bem paga do mercado, inclusive remunera melhor do que instaladores de energia solar. E você que já tem alguma experiência, ou busca informações, ou quer instalar um sistema de aquecimento solar de água, A Confortec vai desenvolver um movimento solar focado em aquecimento solar de água para transferir todo o nosso conhecimento para o mercado, para o cliente, para o instalador, de forma simples e prática. Sabemos que tem muito conhecimento na área, muita gente profissional que faz um serviço excelente e nós, na nossa sabedoria, vamos trazer o conhecimento que nós temos. Primeiro, um pouco de teoria e depois a gente vai partir para a prática, fazendo uma instalação externa com equipamento e vamos simular todas as operações, toda a instalação para que você consiga acompanhar e consiga explorar o máximo essa tecnologia, tirar dessa tecnologia todos os benefícios para atender a demanda da sua casa em água quente. Então, queremos te convidar para entrar nesse movimento inscrevendo-se no canal do YouTube da Confortec, onde nós vamos disponibilizar todo esse conteúdo de forma gratuita para que você possa nos acompanhar ao longo dos dias, meses, porque é um projeto que é de longa duração e a gente vai fazer todas as simulações e todas as ações na prática para que você possa dimensionar e também instalar um sistema eficiente de acordo com as necessidades e as demandas da sua casa. Então, te convido para entrar no nosso canal do YouTube. Acesse www.confortec.com.br. No link do YouTube, aqui na aba principal, você clica e você vai acessar nosso canal do YouTube. Aqui você vai fazer a inscrição e ative o sininho para que possamos te avisar quando o nosso conteúdo está sendo disponibilizado. Esse canal já tem bastante conteúdo e ele é focado no aquecimento solar e no aquecedor a gás de aquecimento de água. Então, tem os dois conteúdos principais. Nós temos outras linhas de produto e volta e meia aparece um conteúdo adicional que são novas linhas de produtos e produtos que nós também desenvolvemos soluções. Então, te convido a fazer a inscrição nesse canal e participe desse movimento solar que é um movimento espontâneo, gratuito e o objetivo principal é divulgar essa tecnologia para que todo mundo tenha acesso. Em produtos aqui nós temos duas opções, três opções. Você acessa aqui aquecimento solar de água. Aqui tem um resumo das formas de instalação possíveis. Nós vamos tratar todos esses formatos de instalação para que você consiga entender o processo de como que funciona de forma simples e também consiga entender qual é a melhor solução para a sua demanda. Então, temos aqui várias formas de instalação, onde você pode verificar que se na tua casa tem possibilidade de instalar um sistema de circulação natural, um sistema de circulação forçada ou um sistema de baixa pressão, de alta pressão, boiler de nível, desnível, como funciona o coletor solar, a orientação solar que eu preciso ter para ter uma boa eficiência, a inclinação do coletor, por que o solar com tubo a vácuo é mais eficiente e a diferença entre um sistema de alta pressão e baixa pressão. Nós vamos falar sobre instalações residenciais de baixo volume, volumes de água disponíveis para atender a demanda das casas. Venha conosco nesse movimento, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e acompanhe nosso movimento e também faça perguntas e sugere alguma explicação, alguma orientação que você precise e na qual você ficou em dúvida. E nos veremos nos vídeos pela frente.